Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de drone que existem. E eu vou começar exclusivamente pelaquele cara que eu já falei aqui no vídeo anteriormente, na sequência de vídeos aqui pra vocês, que é esse pequeno aqui, esse carinha aqui, tá bom? Esse é o nosso primeiro drone, é o primeiro drone que eu mostrei aqui pra vocês e esse drone é exclusivamente pra gente poder voar indoor, principalmente nos apartamentos, principalmente nas casas, é um drone que vai fazer com que você aprenda a pilotar de uma forma mais tranquila, mais segura e com não muito dinheiro no jogo. Além de ser um drone super divertido também, pra quando você quiser voar em torno da sua casa, etc e tal, você tem a opção de utilizar. Subindo aqui de nível, a gente tem os mini long ranges, né, que são esses carinhas aqui, ou seja, é um drone um pouco maior, nesse caso aqui de 3 polegadas, ele tá todo modificado, ó, que o transmissor de vídeo nem coube nele, eu tive que amarrar aqui por fora, então meio que fiz uma gambia aí pra pôr um vídeo mais potente, mas ele sem a bateria aqui, né, então sem essa bateria, ele é um drone um pouquinho menor, tá vendo? Ele é um pouquinho menor aqui, já é bem maior que esse aqui, né, comparado, então ó, a diferença de tamanho, né, porém, ele já é um drone aqui que não tem proteção nas hélices, ele é um drone feito pra você fazer long range, pra você ir longe com ele e voltar, tá bom? Esse é o estilo de voo que algumas pessoas preferem voar dessa forma, o que, enfim, é mais o perfil de cada um, o que você gosta de voar, etc e tal, esse drone é um dos drones que eu gosto de voar, ele é pequenininho, e ele vai super longe, já consegui, é, bem distante com ele mesmo, óbvio que sempre respeitando a legislação, mas é um drone que é feito pra isso, tá bom? Depois a gente tem os drones de 5 polegadas de corrida, esse cara aqui é um drone de 5 polegadas de corrida, ele já tem um formato menor, ó lá, um formato maior do que aquele lá, né, mas ainda assim bem compacto, então as hélices quase que encostam uma nas outras ali, né, na pá aqui, e ele tem esse formato mais aerodinâmico, mais arredondadinho aqui, então as coisas cabem aqui bem apertadas mesmo, pra que a gente consiga pilotar, mas é um drone pra alta velocidade, é um drone pra corrida, né, então se você nunca viu corrida de drones, o que eu acho difícil, porque muito provavelmente você tá aqui por isso, é a parte mais famosa dos drones de FPV, mas esse é um cara, é um drone de corrida, a bateria dele vai pendurada aqui embaixo, etc e tal, tá bom? Além disso, a gente também tem aqui os drones de freestyle, ou seja, são drones uns pouco mais robustos, né, você vê que ele agora já é, já tem uma parte superior bem maior, aqui já tem uma GoPro, já tem o apoio pra GoPro, ó lá, eles são drones de manobras, né, são drones um pouco mais robustos também, que quando batem, enfim, não sofrem tanto dano, e são razoavelmente maiores também, apesar do drone de corrida aqui, ó, ser quase que a mesma coisa, né, em nível de tamanho, a distância das hélices, a distância dos braços dos motores aqui, que é a mesma desses dois drones, mas eles têm desenhos completamente diferentes, ó lá, tá vendo? Tem um que é bem mais compacto, esse drone é bem mais leve do que esse também, mas esse aqui é um drone exclusivamente feito pra manobras. E quando você tá se desenvolvendo no FPV, é sempre relevante que você teste, né, os diversos drones aqui, eu mesmo tenho todos esses que eu mostrei pra vocês aqui, mais alguns ali no armário, existem drones maiores, eu infelizmente não tenho aqui, mas a gente tem um hexacóptero lá na academia, ou seja, um drone de seis braços ao invés de quatro, né, então um drone feito exclusivamente pra levar câmeras de cinema, olha que legal. Então a gente pode variar aí um monte de, enfim, o FPV é legal porque você tem um espaço gigante pra ser criativo naquilo que você quer construir, naquilo que você quer desenvolver, criar, e a parte legal de você conseguir montar e entender melhor os componentes do seu drone é que você aí vai ter total liberdade pra criar o que você quiser, tá bom? Então, desde um dronezinho pequeno assim, ó, que tem câmera, que faz FPV, até drones, por exemplo, como esse de Freestyle, que é um drone que eu mais uso no dia a dia, todos eles funcionam da mesma forma, né? A única coisa que muda é um pouco da dinâmica de voo, porque eles são maiores ou menores, enfim, mas no final do dia o conceito é o mesmo. Então, você conseguindo voar no simulador, você tendo prática de voo com esses carinhas aqui, a única coisa que vai mudar é o tamanho. O tamanho, a prática, é óbvio, o preço de construir um drone desse, etc e tal, mas, cara, você conseguir pilotar um drone desse aqui, você consegue pilotar um daquele ali, naturalmente se adaptando a algumas questões exclusivamente dele, mas no final do dia tá feito, tá bom? Então, essa é a maior parte, essa é a grande diferença que existe entre um perfil de drone e outro. Ao longo do tempo e da sua jornada, você vai conseguindo descobrir melhor um pouco do qual que é o drone que mais cabe no seu perfil. Então, se você tá indo mais pra um cenário cinemático, se você tá querendo fazer takes, fazer filmes, etc e tal, você naturalmente vai precisar de um drone que carregue uma câmera, seja ela uma câmera menorzinha, como uma Action 2 daquela, ou uma GoPro 8, GoPro 10, enfim, que já são maiores, que cabem também num drone de freestyle, que é um dos drones que são mais utilizados pra carregar essas câmeras. Se você não, se você tá aqui e quer aprender porque você se interessou em corrida, poxa, o seu drone é um drone de corrida, você vai se deparar com drones de corrida, né? Esses caras aqui que são os drones de corrida, né? Então, você vai tá montando eles com um propósito específico, que é acelerar aí em volta dos gates, enfim, diminuir tempo, esse tipo de coisa que também é uma das coisas que o simulador mais serve pra fazer isso. Super importante, vocês viram aí na aula de simulador, quem não viu, volta lá, dá uma olhada nessa série inteira de vídeos, que é onde a gente ensina do 0% ao 100% como você entrar no FPV, mas basicamente você viu que você pode selecionar o tipo de drone que você quiser no simulador, ou seja, drones de corrida, pequenininhos, drones maiores, etc e tal, no simulador que eu uso lá aqui, que é o Velocidrone, a gente tem até drones de combate, você pode ir lá e habilitar um modo de jogo onde tem um drone que atira, etc, você tem que caçar as pessoas, é bem legal, e são drones maiores, de 8, 10 polegadas, tá bom? São drones bem maiores que esse, o dobro do tamanho desses aqui no caso. Mas depende muito daquilo que você quer fazer, e para cada coisa que você quer fazer, existe um drone que tem uma aplicação específica. É óbvio que se eu quiser apostar a corrida com esse drone aqui, ele também faz, né? Final do dia é só você configurar ele da mesma forma, é que existem aplicações onde você tem um drone muito mais performático para aquele tipo de aplicação específica, tá bom? Mas isso não restringe você, dentro do hobby aqui, fazer aquilo que você gostaria. Então você pode ir com um drone, por exemplo, de long range, também apostar a corrida. O problema é que esses drones são muito mais sensíveis, muito mais leves, são menores, tem GPS, a antena é posicionada de uma forma diferente. Então não te inibe de fazer nada, porém, a aplicação fala bastante, né? O que você vai fazer, fala bastante aí com o que é necessário para que você consiga dar andamento naquilo que você quer fazer com a melhor aplicação possível, né? Então drones menorezinhos, assim, servem para um quesito. Drones maiores, como de corrida, de freestyle, servem para outros. Eles até são bem mais resistentes. Falado isso, eu convido vocês a conhecer um pouco melhor o nosso curso lá da academia. Então lá a gente tem a montagem de uma série de outros drones, que eu, inclusive, não tenho aqui para mostrar para vocês, mas a gente tem, por exemplo, o Cine Woops. Cine Woops são drones especificamente para filmagem, que tem proteção nas hélices. Ou seja, são drones desse aqui maiores, do tamanho daqueles que eu mostrei para vocês. Então são drones que você pode voar, por exemplo, perto de pessoas que estejam de acordo com a sua operação, sei lá, pessoas que concordam. Por exemplo, pô, me filma aí, ou você vai filmar alguém andando de skate, por exemplo. Então são drones que têm proteções, né, para que você possa voar em volta de pessoas. Eu não tenho o Cine Woops aqui para mostrar para vocês, mas lá na academia a gente conta para vocês um pouquinho de cada um desses, né? E como montar exclusivamente cada um deles, como configurar cada um deles. Existem configurações que são exclusivamente de um e de outros. A gente cobre lá no curso, então dá uma olhada na nossa página aí. Tem bastante coisa mesmo, tá? Mais de 120 horas de conteúdo para vocês aproveitarem. No mais, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, comenta também para que a gente possa cada vez mais melhorar o que a gente faz aqui. E eu te vejo no próximo vídeo da série. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí